E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo de GTA V Online pra vocês e mais um vídeo aqui de corridas insanas galera. E o seguinte pessoal, hoje a corrida é Skill of Abyssin, alguma coisa assim, Teste Abyssin. E lá na descrição da corrida tava assim galera, cuidado para não levar choque velho, que teste insano vai ser esse mano, será que vai ser o teste do choque? Porque tá ligado que tem uma parte aqui em Los Santos, lá onde que tem o bagulho, onde que fica os postes das luzes, não sei o que, lá a central. Tem um bagulho, se você chegar perto você leva choque mano, não sei se esse teste não vai ser pelaquela região, mas vamos lá então. Tá ligadão na corrida e o Lipão morreu. Já cair aqui é milhono mano, mas vamos aqui ó, tacar o Lipão aqui mano, porque tá ligado que quando cair é pró né, não tem malandrão. Vamos lá então, o pessoal tá lá, opa, cuidado pra não bater nesses postes aqui ó mano, nesses postes aqui nunca vão ao meu favor galera. Deixa eu ver, ah, olha só mano, tem um bagulho ali ó, you are here né, ali o bagulho pra gente passar aqui em cima ó, beleza. Passei ali no, nessa treta louca, e agora velho, opa, a gente tem que andar em cima dos tubos galera, e sim malandro, tem que andar aqui em cima dos tubos, aqui vai ser muito foda. Eu acho né velho, será que vai ser foda, opa, vai, nossa senhora velho, bugou tudo mano, eu ia conseguir entrar no túnel, só que bugou, no túnel, no tubo né velho, tô bugando aqui, tô falando errado já. Beleza, caí aqui de boinha, vamos agora pular aqui ó, vai caralho, força na manduca, o cara só pôr uma rodinha de nada, não andou ali na plataforma, vamos tentar aqui novamente, vai Lipão vai, aqui vai, freia, quase que caí, freiei, beleza. Agora eu acho que eu tenho que vir aqui ó, beleza, aí sim, curti, suave na nave, agora eu acho que eu vou ter que vir aqui, beleza, mais um passo concluído, vai Lipão, vai, beleza, agora eu tenho que vir aqui ó galera ó, beleza, peguei o checkpoint, agora a preocupação já, já saiu né, porque agora eu não vou estar precisando voltar lá. Caralho, onde é que tu vai ter aqui? Caralho mano, será que é isso? Porra mano, quase consegui de prima, o checkpoint tá ali, vamos enganar em cima desses tubos aqui velho, que da hora mano, curti mesmo, opa, vai Lipão vai, ah, fui muito torto mano, eu acabei indo tortão aqui velho, mancada hein, ó, deixa eu pegar aqui uma velocidadezinha top aqui ó, vai Lipão vai, vai meu filho, ah cara, aqui vai ser foda mano, não tem o equilíbrio, e o Danilo 99 já terminou, velho, o que que é isso? Eu não tô tendo equilíbrio mano, vai Lipão, vai meu filho, ah não velho, tô indo pro lado velho, não, só acho que eu conseguia pegar o checkpoint por ali, putz, agora fodeu já mano, já tem gente terminando velho, o que que é isso Lipão, o que que é isso meu filho? Será que eu não conseguia pegar o checkpoint, eu acho que eu consigo pegar o checkpoint por ali, será que eu consigo mano, deixa eu vir aqui ó, deixa eu acelerar aqui ó, vamos as treta né galera, pegando o checkpoint, isso que importa, ó, deixa eu virar aqui ó, beleza, eu acho que se eu rampar ali ó, eu consigo tá pegando o checkpoint, vai Lipão vai, peguei o checkpoint checkpoint mano, isso aqui foi na cagadinha, foi usando os limites trapaças, mas é da hora galera, você pegando o checkpoint, isso que importa, beleza, agora deixa eu ver onde que tá o checkpoint Hum, acho que eu vou ter que rampar em cima do tubo, desses tubos aqui, eu acho que não tem nada a ver com choque, eu acho que o cara que fez essa corrida tava nos trolando lá mano, que não tem nada a ver com choque essa parada Ixi mano, agora vai ser foda pra mim chegar lá, como que eu vou chegar até essa parada? Hum, olha só mano, ó, não tinha visto que tem essa parada aqui ó, ainda bem que eu vi que o campeão ali conseguiu Hum, tô ligado mano, quase que consegui, eu tenho que andar em cima de um tubo, alguma coisa assim E ali tem, ó, tem que vir aqui ó, olha só galera ó, olha só a beleza ó, em cima desse cano aqui ó, o Lipão tem que andar Ah velho, foi por um fio de cabelo, deixa eu restaurar velho, deixa eu restaurar aqui de boinha, porque isso ali é muito fácil né Qualquer pessoa consegue tá passando, só que não Deixa eu voltar aqui, porque o bagulho é fácil mano, não é tão difícil assim não hein Ó, aqui você só dá um toquinho ó, opa Ó, aqui a gente só dá um toquinho, beleza, deu um toquinho de leve Agora eu tenho que vir por aqui ó galera ó Ah caralho mano, o cara tá me bugando ali velho O cara buga do nada, em vez de ele andar só retamente ali, ele não anda Deixa eu voltar aqui ó, aqui é fácil ó Ó, agora eu consegui, será que vai derrer mesmo Lipão? Ixi mano, vai, vai, ó, vou dar um salve pro Diverte Coma, me mandar uma mensagem E o Lipão vai ter que derrer agora aqui galera ó Ah, vou cair, sabia velho, derrer não tem como ir velho Só que foi a única maneira que eu consegui né, foi na cagada de rosinha Olha o Lipão, ah, leque, leque, leque velho Velho, eu tô ficando estressado já, não tô conseguindo Tô indo muito rápido, vou tentar passar esse bagulho aqui mano Aí galera, consegui subir aqui no cano velho Agora eu tenho que manter aqui a, 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 a precisão mano Agora eu tenho que ficar aqui retinho ó Bem retinho mesmo galera, porque qualquer descuido aqui É totalmente fatal né galera, totalmente fatal Eu não vou olhar pra baixo velho, não vou olhar pra, agora eu vou acelerar mano Tô nem aí, vou acelerar, foda-se Beleza, peguei o checkpoints, aí sim velho, peguei o checkpoints E não tem saída esse bagulho aqui? Onde que tá a saída disso? Deixa eu restaurar aqui, pra mim ver onde que é a saída Ah, vou ter que rampar aqui, por cima da cerca vai Lipão Caralho mano, não consigo nem sair do bagulho mais Eu vou, acho que tem, opa Ah velho, eu caí aqui de maduro Se eu não conseguir rampar aqui, eu acho que tem outra saída pra lá Deixa eu ver se eu não consigo fazer aqui ó Uma rampadinha picante aqui ó Ah malandro, sabia que tinha alguma saída Beleza, três pessoas já terminaram, agora o próximo a terminar vai ser o Lipão né Eu espero pelo menos né, tomara que não tenha nada de difícil pra cá Porque ó, aqui ó Como a galera tá, deixa eu dar uma olhadinha no mapa A galera já tá ali ó, milhão ó Olha só mano, quando o cara é pró ó Termina assim malandrão ó Mano pessoal, essa corrida achei da hora Teste de moto aí, bem bizarro mesmo Andando por cima dos tubos e canos E etc, etc E eu achei bem da hora pessoal E quem participou aqui da corridinha insana foi Danilo, o Genero Player O Ja, o Gabriel O Dipletz O Diverte Coma O Vitor Até ele tá preta pra me ajudar O Vitor O Diverte Coma O TestBody O Nicolas O After Zika O Gustavo Lemos E quem assistiu foi o Gabriel Bom pessoal, então é isso daí Espero que vocês tenham curtido esse testezinho Então se você curtiu galera Deixa aquele like É só você clicar ali no joinha galera Que o Lipão vai ficar super hiper mega feliz Também favorita esse vídeo Se inscreva no canal Um forte abraço e Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui E tchau